Vamos falar um pouquinho então do novo ministério que o senhor assumiu, Ministério do Trabalho e da Previdência, era uma parte do Ministério da Economia, agora está sob a sua administração. Primeiro, eu quero saber como é que fica a relação do seu ministério com o Ministério da Economia. Há muitos desafios na geração de emprego, melhoria de renda, então como é que deve caminhar esse novo ministério a partir de agora, ministro? Bom, Lacombe, esse é um ministério grande. Hoje, nós temos aqui mais de 30 mil servidores em todas as estruturas do Ministério do Trabalho e da Previdência, um orçamento próximo de R$ 800 bilhões. Lembrar que, por exemplo, no Cidadania, no ano passado, eu fui responsável por R$ 400 bilhões de orçamento e, graças a Deus, tivemos todas as contas aprovadas pelo TCU e aqui nós vamos repetir esse mesmo processo. E nós temos, sim, um desafio gigantesco. Brasil, até outubro, a gente tem a expectativa de estar com mais de 92, 93 ou talvez até 95% da população vacinada. Nós vamos ter, em outubro, a emissão da última parcela do auxílio emergencial, que hoje cobre em torno de 40, um pouco mais de 41, 42 milhões de pessoas. E, é claro, nós precisamos, e essa sempre foi a preocupação do presidente Jair Bolsonaro, e aí eu vou me permitir fazer um recuo rápido até março de 2020. O presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial que disse, em 2020, que precisava cuidar da saúde e não faltou recurso para cuidar da saúde dos brasileiros. e precisamos cuidar da economia, dos empregos, da renda, principalmente daqueles 26 milhões de pessoas que nenhum governo encontrou e que o nosso governo, o governo presidente Bolsonaro encontrou no auxílio emergencial do ano passado, que são os invisíveis, os famosos que trabalham de dia para comer à noite. E essas pessoas, elas precisam ter capacidade de ocupação, elas precisam ter capacidade de, elas precisam ser capacitadas, né? Nós temos no Brasil mais, em torno de quase 7 milhões de jovens entre 19 e 29 anos, que não têm emprego, nem estudam, são conhecidos como neném, né? Então, há um grande esforço, nós estamos ultimando aqui os detalhes para um programa chamado BIP, que é o Bônus do Incentivo ao Trabalho, a Capacitação, e nós temos um outro programa que nós estamos também ultimando, que será o Serviço Social Voluntário, que poderá permitir que pela iniciativa privada e pelas prefeituras, a gente possa então trazer não apenas esses jovens, dos 18 aos 29, eu também venho trabalhando aqui para que a gente consiga inserir os homens e mulheres com mais de 50 anos, e homens e mulheres com mais de 50 anos e com baixa capacitação, eles têm muita dificuldade, depois que perdem o seu emprego de retornar ou uma ocupação formal, e aí a gente vem dialogando com o Sistema S para conseguir do Sistema S que o Sistema S nos ajude na capacitação, né? de todo esse contingente gigante de pessoas que a gente quer atender.